Chegando daqui a pouquinho, o estacionamento, o estádio Cerejão, hoje do sábado, a loteira Brasília, em geral, hoje o ponte é o estacionamento do estádio Cerejão. Você que está gostando aí na live, ao vivo com a gente, prepare-se aí em Brasília, porque realmente está demais a programação, hoje é em Brasília, tá beleza? Vamos nessa! Continua aqui a sequência! A sua resposta em Brasília Brasília é musical. A sua resposta em Brasília Brasília é musical. Brasília 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 Br Mr. Brown, Mr. Brown, Isso é o sábio de ver É, o musical, o musical Aó, se pisar Que diga a morte e vença Que me perdi Año, que me perdi Não toro, que Aó, Corrinho A diola, o intério musical A intona do intério das pedras Se a pancada está guardando já de pé Afirmo, empenho Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown My name is K-pop Mr. Brown, Mr. Brown If the dance DJ in Brazil Mike, Mike, Mike Oh, I can't play on your mind Relax And feel fine Mr. Brown, Mur enorm Mr. Brown me noble Mr. Brown Mr. Brown Dr. Brown Mr. Brown Se vocêAM Mr. Brown Mr. Brown Goiânia, Luque, Pariçô A vela vai recorrendo o pilaço Interimposidado, interimposidado A mais bonilhona Aí tá só o tempo, aí Segura a sua desigualhada, vai Aô, soquinho A menos sol, aí Eu vou pegar a sua desigualdade Azeite no尊重 de salão Me perже à sua desigualdade A妹епis, ruque, Pariçô Segura a mesa, meu papai Mais uma espécie do Aníbal Segue em Peri Musical, alguém tem mais uma Por quê? É só chegar e dançar as pancaras bonitas Porque aqui tem muitas Mais uma espécie do Aníbal E aí, você quer? É, 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 é Asinha! O que é? Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown A qualidade! A qualidade! Ai, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal E aí, eu sou mais um espécie do Aníbal É um musical, é um musical. 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 Você pega uma relação com a gente. Só que isso não é, né? A baixa inteira com a gente hoje aqui, né papai? Só vendo. Só que a gente faz a pior. É um musical. Que dá uma corrida. Matinha. Todo mundo, todo mundo aqui na rede. Como diz aquele que viu? Ei! Doçando essa perna. 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 Esse é o que eu acho. É o que eu acho. Não tem se calma. Não tem se calma. Vamos ver. Eu estou com a senhora. Estou com a senhora. Você pode voltar. Eu estou com a senhora. Vai. Você pode voltar mas o quê? Tudo bem. É o que eu acho. Então é o que eu acho? É o que eu acho. O que eu acho. Eu acho que eu sou a senhora. Seu pessoal, é que vai. Você tem isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Vem bebê, vem! 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 Aqui é o Botim, Brasília. Está falando mesmo que está deserejando o Senhor Império. Aí, toque. Aqui é o Botim, Brasília. Aqui é o Botim, Brasília. Infério musical, Infero musical, Ortiana pervertir a suaameão Mas uma exposição de pedra do Veino Margito, a sequência é repetida Infério musical, Infero musical, a mais bonilona Pelos okayos, assim no fundo O Imperador Marcos do Inferio A Diola Império Musical A Dona do Império das Telas E a Turi Pinheiro Isso aí é o que fez na bachada Que beijo Show Mais uma resplência no ar O Imperador Musical Sweet e Rusted, I take a dream Tra-la-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Tra-la-la-la-la-la-la Tchau, tchau.